Olá, começando mais um vídeo nesse canal maravilhoso que você está assistindo E hoje, antes de qualquer coisa, antes de eu falar o que eu vou falar aqui nesse vídeo Eu tenho um anúncio, um anunciamento, um pronunciamento muito importante pra falar pra vocês Que é o seguinte, nessa semana eu fechei uma parceria, a primeira parceria da minha vida Olha só, eu fechei uma parceria com a loja Montreal Music É uma loja aqui de São Paulo, da Zona Leste de São Paulo O que é essa parceria? O que vai acontecer nessa parceria? Como o conteúdo que eu mostro aqui no canal, ele é voltado pra essa galera de home studio Que tá montando o seu home studio A Montreal Music, ele vai me disponibilizar equipamentos Então, interface de áudio, microfone, fone de ouvido, monitores de áudio Então, vai me disponibilizar esses equipamentos pra poder fazer review pra vocês aqui Vou fazer o unboxing, o famoso unboxing Mas o fundamental mesmo, o ideal mesmo é fazer as reviews pra você tirar as suas dúvidas Afinal de contas, qual profissional do áudio nunca se perguntou Puts, qual interface eu devo comprar? E pra sanar essa sua dúvida, eu vou pegar todas as interfaces do mercado Ou boa parte delas E fazer uma review pra vocês aqui Que eu vou pegar elas, vou abrir elas, vou testar elas Vou fazer comparação entre elas Tipo, sei lá Ah, eu quero comparar a Scarlett com a M-Audio Eu quero comparar a Behringer com a Apollo Vê a diferença Porque uma custa 300 reais e a outra custa 3 mil reais Então, aqui vai meu agradecimento especial ao Montreal Music E ao Gabriel Brenton, que é o meu grande amigo Que fez essa parceria rolar e funcionar pra nós dois Então, antes de começar o vídeo, pra valer Deixa nos comentários aqui embaixo Equipamentos de áudio que vocês gostariam de ver reviews Isso vale, tipo, desde interface de áudio até microfone Eu vou testar também amplificadores de guitarra, amplificadores de baixo E eu quero testar desde os pequenininhos Eu acho muito legal aqueles de 30 watts Eu acho muito legal com uma válvula só Até os transistorizados, até os grandes, até os caros Tudo, quero testar tudo Deixa aí embaixo sua recomendação de equipamento que você quer assistir nesse canal Então, vamos lá, a pauta do vídeo de hoje, como você já leu aqui embaixo Ué, você acabou de ler aqui embaixo ou aqui em cima, se você estiver vendo no celular Mas, porra, eu tô vendo o título aqui embaixo Mas eu não estou vendo o seu like aqui do lado Então, dá o joinha aqui Você só pode assistir esse vídeo se você deu like Se você não deu like, cara, você não tem Se você não deu like, você não tem o direito de assistir esse vídeo Porque eu acho que é uma ingratidão Tal forma de você assistir um conteúdo e não dar um mísero clique Um clique, apenas um clique Nessa mãozinha com o polegar apontado pra cima Que está logo aqui embaixo Então, clica aí Clicou? Então, beleza Então, vamos lá, o assunto do vídeo de hoje Três regras para você ter o seu ROM Studio Para você começar a trabalhar com música Então, a regra número um é Sempre mantenha-se atualizado O que quer dizer isso? Manter-se sempre atualizado não é você atualizar o software É você... Eu quero dizer o seguinte, cara Fique sempre antenado no seu mercado O seu mercado é do áudio Então, cara, leia notícias Veja o que está acontecendo Sei lá, você é especialista em metal Você é especialista em rap Houve as coisas que estão saindo recentemente Porque é o seguinte, cara As atualizações que vêm As coisas de novidades que vêm Principalmente no áudio Elas são feitas não para matar o que foi feito antigamente Mas sim para facilitar a sua vida hoje Para facilitar a vida de quem está começando hoje E de quem produz hoje em dia Então, cara, vamos supor um exemplo assim Quanto tempo você levaria para você juntar grana Para poder comprar um Distressor? Distressor é esse equipamento Está aparecendo aqui na foto Vou colocar a foto Distressor é um compressor muito utilizado Muito famoso, acho que é o compressor mais famoso Que existe na Terra Todos os CDs que você já ouviu na sua vida Foram usados Foi usado Distressor em pelo menos algum instrumento Em pelo menos alguma coisa Alguma track Teve processamento de Distressor E, cara, esse é um equipamento clássico Só que ele custa muito, cara Ele custa muita grana Aí que vale a pena Você gastar um tempo absurdo Para conseguir dinheiro E comprar um Distressor? Ou vale mais a pena Você economizar uma graninha um pouco menor E comprar um plugin que simula o Distressor? Aí você fala Ai, Daniel, mas nosso O plugin nunca vai substituir o Distressor original E não sei o que lá Porque tem um negócio de colocar a mão lá e tal Cara, tudo bem É muito artístico É muito bonito É muito orgânico É mágico Você ir lá no Distressor real, físico E botar os bagulhos E vir E sentir o som vir E tal, pá Ótimo É excelente Mas eu estou falando de praticidade Eu estou falando do seu dia a dia O que é mais benéfico para você? Você gastar 3, 4 mil num Distressor Em um Distressor Que vai precisar de manutenção Que vai precisar de uma caralhada de coisa Ou você pode colocar, tipo, sei lá 20% desse dinheiro E comprar um plugin muito bom Que simula muito bem o Distressor E você pode usar pra caralho E ele nunca vai quebrar, tá ligado? Então o intuito aqui não é falar Puta, pare de usar coisas analógicas E use plugin Mas fique sempre antenado Porque as coisas que acontecem no mercado As novas tecnologias Que vêm no mercado musical Elas são feitas para ajudar E não para atrapalhar Assim como o próprio programa Assim como o Reaper Que o Reaper ele é de graça Ele é gratuito E ele simula uma mesa de som Ele simula uma mesa de som Ele simula essa bagaça aqui Não dá pra ver aqui Mas ele simula essa bagaça aqui Que são várias entradas de áudio Você regula o equalizador Você regula volume Você regula ganho E é isso, cara Você consegue fazer isso no programa Então são coisas feitas Para facilitar a sua vida Tá bom? Então é isso Essa foi a primeira Essa foi a primeira regra A segunda regra Pra você que tá começando Um home studio É a seguinte, cara Não é... Essa regra não é sobre técnicas Ou sobre métodos Mas é sobre uma mentalidade Que você tem que colocar na tua cabeça Não compare palco com bastidores O que quer dizer isso? Cara, não compare o seu trampo Que está começando Não compare... Sei lá, você montou o seu estúdio agora E tá lá o seu quartinho Com a parede meio merda Com o microfone meio merda Com tudo meio merda A sua mixagem tá meio merda Tudo meio merda Então, cara Eu falo pra você não comparar Grandes produções Sei lá, com o álbum do Green Day Tá ligado? Porque, mano Nunca vai tá igual Isso só vai te frustrar Então não dá pra você comparar O seu bastidor Porque o seu bastidor Você tá construindo Você tá aprendendo Você tá construindo o seu home studio Tá construindo a sua carreira Então não dá pra você comparar Os bastidores da sua carreira Com o palco De uma carreira que já tá consolidada Tá ligado? Isso só vai te fazer frustrar Isso vai te fazer ficar frustrado E talvez faça até você desistir Você fala Puta, mano Olha o trampo do cara E olha o meu trampo Você pode fazer essa comparação Pra você se inspirar Mas nunca pra tipo Puta, mas olha o que o cara tem Puta, olha esse som de batera Olha o meu som de batera O som de batera é horrível Então, cara Entenda que você tá nos bastidores Entenda o momento da vida que você tá Entenda o momento da carreira que você tá Você tá começando Ou você tá no meio da sua carreira Você não tá no topo Você não pode comparar os seus bastidores Com o palco de alguém Que já passou por esses bastidores Beleza, isso aí é uma dica sensacional E a terceira coisa, cara Essa terceira coisa Também tem a ver com o lance dos bastidores De comparação E é um lance de você estar sempre evoluindo Então, cara Não é de hoje pra amanhã Não é de um dia pro outro Que você vai conseguir tirar um puta som de bateria Não é de um dia pra noite Que você vai conseguir Mixar um bagulho absurdo Não é de um dia pra noite Que você vai fazer a captação perfeita Que é só mixar e suave Essas coisas levam tempo Então, cara Coloca na tua cabeça Que você precisa aprender Ó, é uma coisa simples É uma meta simples Você coloca metas na sua cabeça Mas é uma meta simples Você não precisa ficar Nossa, hoje eu vou estudar pra caralho E eu vou sair daqui Só quando eu tiver um som de bateria Fudido Coloca uma meta menor Fala assim Cara, eu vou aprender Como equalizar a bateria Eu vou aprender como equalizar a caixa Como fazer uma compressão paralela na caixa Cara, é 1% que você melhora Mas, cara Se você melhorar esse 1% a cada dia Se você aprender uma coisa Aqui, ó Aprenda uma coisa nova todos os dias Qualquer coisa Qualquer coisa Você pode, sei lá Você pode ouvir um som e falar assim Caralho, olha só Olha, ele não usa os subgraves no bumbo Nossa, isso aqui é interessante Vou testar Você aprendeu uma coisa nova Tá ligado? Então é 1% a cada dia Você melhora Você coloca na tua cabeça Que você tem que melhorar Só 1% a cada dia Você coloca, sei lá Em um ano Você já melhorou pra caralho Sacou? Então é isso aí Essas foram as três regrinhas Três dicas Eu coloco regras Porque, né Foda-se Porque é o que vem na minha cabeça Na hora aí Mas são três dicas, na verdade Pra você ter o seu home studio E pra você Eu não tô falando aqui Ai, mas se você não seguir isso aqui Você vai se foder muito Não, cara São dicas que eu passei por isso Eu apliquei e não apliquei Então, pra mim Foi melhor aplicar do que não aplicar Então, fica aí a seu critério Você utilizar essas dicas ou não Mas eu recomendo que você Use as com sabedoria Tá bom? Então é isso Se inscreve no canal aí Deixa o joinha Você já deixou o joinha, né? É lógico deixar o joinha Porque eu pedi no começo Se você não deu o joinha no começo Cara, o que você tá fazendo aqui? Você é um ingrato Você viu tudo isso aqui, mano Deixa o joinha aí, velho Demorou? Então é isso Um grande abraço pra vocês Pra vocês não, pra você Eu tô falando com você Exatamente pra você Não é todos os inscritos Não é essa galera que você tá vendo aqui embaixo Os views Não é vocês É você É só você Tchau